Agora está aqui a obra parada aqui A obra está parada É o material que ficou Estão tirando, carregando todinho Levando Os serviços que fizeram muito mal feitos O calçamento está afundando todinho A água está entrando dentro das casas Nada prestou Aí eles alegam o que? Que a prefeitura aqui não paga Não paga Aí é interessante Esse calçamento que era para ser entregue com 90 dias Que foi o ano passado, né? É, certeza Aí está nessa situação Aí estão levando a areia daqui? Levando a areia E amanhã vem buscar a Brita Ah Vem buscar a Brita Amanhã vem buscar a Brita Como é o nome da senhora? Elisângela Tá bom, dona Elisângela O meu nome é essa rua mesmo? A rua daqui? Eu chamo Rua Nova Rua Nova, amanhã ela tem um nome Rua o que? Manuel Ferreira Manuel Ferreira Pois está aí, gente Olha aí E a situação daqui É bem difícil Bem difícil Porque As pessoas que trabalham Que tem um transporte para guardar Estão deixando no meio da rua Porque não pode passar Porque o lameiro é grande E a situação da gente é bem difícil E não tem nenhum representante Para representar a gente Algumas pessoas Que conhecem alguém É que chega aqui Para falar alguma coisa por nós É, realmente está meio feio, né? É verdade Tá bom É verdade É verdade